Posicionamento fixo. Vamos ver o valor fixed para a propriedade position. De novo, vamos utilizar as quatro propriedades top, right, bottom e left e vamos ver casos comuns e terminar falando da propriedade z-index. O posicionamento fixo é posicionado de acordo com os valores que você definiu para top, right, bottom e left do mesmo jeito que o absolute. Mas a diferença é que o ponto de partida, o plano de referência, o plano cartesiano que ele utiliza, não é um elemento da página, mas sim o canto superior esquerdo da janela. E aí, o elemento que está posicionado dessa forma não acompanha a rolagem da página. Você vai descendo na página ou subindo, esse elemento fica parado, porque ele não está posicionado no espaço da página, mas sim da janela do navegador. E assim como o absolute, esse elemento não ocupa espaço, já que ele também é removido do fluxo. Vamos ver um exemplo. Olha só, no HTML eu tenho uma div com a classe bilhete, este é um elemento fixo. E no CSS eu falei que ele tem um position fixed, ele tem um right de zero e ele tem um bottom de 10 pixels. Um detalhe interessante da gente mencionar aqui é o seguinte, Quando a gente tem unidades de medida de distância em CSS, mas a gente está colocando o valor zero, a gente pode omitir a unidade de medida. Zero por cento? Não, pode colocar só zero. Zero pixels? Não, pode colocar só zero. Não tem diferença não, porque zero é zero. E aí, olha só, o bilhete tem um posicionamento fixo, a direita a distância é zero e abaixo a distância é 10. Então, olha só, a direita é zero e abaixo a distância é 10. E aí, olha que interessante, no que eu vou descendo na barra de rolagem, esse elemento está parado. Por quê? Por mais que ele seja 10 pixels de distância da parte de baixo, ele está com position fixed. Então, o plano de posicionamento dele não é a página, mas sim a janela. E aqui, como isso aqui é um iframe, isso aqui é uma subpágina dentro dessa grande página. Então, o que acontece? Ele fica paradinho, ele fica fixo. Quando que a gente utiliza esse cara? Ah, sei lá, você quer manter elementos sempre na mesma posição, independente da barra de rolagem. Digamos que você tem um botão de ação principal, você tem, sei lá, um programa de e-mail ou alguma coisa assim, que você pode rolar e aí você vai vindo novos e-mails. Mas existe um botão mais lá que é para você criar um novo e-mail e você quer que esse botão sempre esteja visível, mesmo que o usuário tenha rolado a página até lá embaixo. Show! Pode falar que esse elemento está com posicionamento fixo, ou seja, de acordo com a janela e não com a página que está dentro da janela, que é o caso do Absolute. Um outro caso aqui interessante também, são aquelas caixas de diálogo modais. Sabe quando você clica em algum botão, em algum link, sei lá, em vez de navegar para outra página, acontece de pipocar uma janelinha, mas não é aquela janelinha feia não, uma janela bonitinha, estilizada, tipo essa aqui, que aparece na frente. Isso aqui, gente, nada mais é do que uma div ou algum outro elemento que estava oculto antes, mas quando você clicou passou a ficar visível. Então é um elemento, é um pedaço da página que se tornou visível. E além de se tornar visível, normalmente ele está centralizado na página. E se você rolar com a barra de rolagem, ele continua lá paradinho. Você pode fazer isso, né, utilizando o posicionamento fixo para esse elemento. Aí vamos ver um exemplo para a gente poder arrematar isso aqui. Vamos entender o seguinte. Nesse exemplo, a gente tem três divs internas, que são essas 1, 2, 3, e eu tenho uma outra div aqui, que é essa pontilhada. Essa pontilhada, ela está com um position relative. Ou seja, se eu tiver alguém com absolute aqui, ele vai estar posicionado de forma absoluta em relação a este elemento aqui, porque ele vai ser o ancestral mais próximo, posicionado de forma não estática, porque ele está com relative. E aí, além disso, essa div 2 aqui, ela possui as propriedades top de menos 20 e left de 30. Só que no momento, essa 2 aqui, ela está com position static. Se a gente colocar um position relative nela, olha que interessante. Ela é posicionada como se ela estivesse aqui. Só que ela foi deslocada 20 pixels para cima e 30 pixels à direita. E outra coisa interessante, reparem que a div 3 continua onde ela estava, porque a gente tinha falado, quando a gente viu o position relative, que apesar de estar deslocado, ela continua ocupando o espaço de como se ela fosse static. Então, essa div que vem depois dela, continuou no mesmo lugar. Esse espaço dela não foi liberado. Agora, se a gente colocar a position absolute, aí a gente já tem que ele foi posicionado com left 30, aí é em relação ao lado esquerdo do ancestral mais próximo posicionado de forma não estática, que é esse quadrado pontilhado aqui. Então, 30 pixels de distância aqui e menos 20 aqui no top. E o elemento absolute, ele é removido do fluxo. O que significa isso? O espaço que ele ocupava não é mais ocupado. Então, essa div 3 subiu porque foi liberado aquele espaço ali que a 2 ocupava. E tem o position fixed, que ele é em relação à janela. Então, se a janela começa aqui em cima, ela está a 30 pixels de distância aqui e menos 20 aqui em cima. E se tivesse uma barra de rolagem e eu rolasse aqui, esse cara ia ficar paradinho, porque ele está em relação à janela e não à página que rolou. Só para sumarizar tudão aí. Position static é o fluxo normal, o fluxo padrão. Exemplos de uso. Os elementos que não requerem posicionamento especial. Eu diria que 95, 99% de todos os elementos, de todas as páginas da web estão lá com o position static. Porque aí a gente pega e usa um flex box, um grid e tal para a gente poder fazer o posicionamento. A gente só deve utilizar relative e principalmente absolute e fixed em último caso, quando a gente de fato precisa desse cara, não consegue fazer de outra forma. O relative, ele está posicionado no fluxo normal, porém com um certo deslocamento indicado por top, right, bottom e left. O static ignora esses caras. E quando a gente usa o relative? Ah, sei lá. Você quer deslocar um pouco o elemento para criar um charme no layout? Ou você quer simular que esse elemento dá uma deslocadinha na hora que você clica nele? Ou então, quando você quer criar um contexto para que outros elementos posicionados de forma absoluta dentro dele considerem esse cara que está com o position relative como seu plano de referência. Position absolute. O elemento é removido do fluxo, ou seja, não ocupa mais espaço. E a gente pode definir um x e y relativo a um certo contexto utilizando top, right, bottom e left. Quando que a gente utiliza? Elementos que a gente precisa determinar exatamente o x e y deles para a gente poder posicioná-los em algum lugar. E o fixed, ele é igual ao absolute com a diferença que em vez do elemento estar posicionado relativo a outro elemento que é um contexto, um plano de referência, o cara com position fixed está posicionado em relação à janela. E se tiver barra de rolagem, ele continua no mesmo lugar. E aí faltou a gente ver essa propriedade que se chama z-índex, que no caso desses elementos aqui, pode acontecer de um acabar ficando em cima de outro, a gente pode precisar definir a ordem, quem está em cima de quem. Então existe essa propriedade z-índex, que é como se ela definisse a ordem no eixo z. Não é o eixo x, que é na horizontal, não é o eixo y, que é na vertical, é no eixo z. Pensa que é como se fosse saindo da janela. Então um elemento que tem o z-índex 1, ele vai estar atrás de outro elemento que tem z-índex 2, que vai estar atrás de outro elemento que tem z-índex 3, que vai estar atrás de outro elemento que tem z-índex, sei lá, 100. E isso aqui vai ser útil para quando a gente tem elementos com position absolute ou fixed, que podem estar um na frente do outro e você quer definir essa ordem aí direitinho. Para a gente completar os assuntos de hoje, vamos falar agora sobre alteração de visibilidade dos elementos. E aí E aí